O montante transacionado no mercado secundário de títulos do Tesouro, na primeira sessão desta semana, situou-se em 5,6 mil milhões de quanzas, superior aos 1,9 mil milhões de quanzas registados na sessão anterior. O BNA realizou um leilão de venda de divisas aos bancos comerciais, tendo disponibilizado o montante equivalente a 100 milhões de euros. Nesta sessão, os 16 bancos participantes adquiriram cerca de 92,5 milhões de euros de valor total. A oferta de bilhetes do Tesouro no mercado primário atingiu 6,1 mil milhões de quanzas, sendo que apenas 542,7 milhões de quanzas foi absorvido pelos agentes. Os BT foram emitidos para as maturidades de 182 dias e 364 dias no valor de 92,7 milhões de quanzas e 450 milhões de quanzas, respectivamente. A taxa de câmbio média do quanzas registrou uma variação, situando-se nos 301,080 para o dólar e nos 349,012 para o euro. Os preços do petróleo estiveram a oscilar entre ganhos e perdas, num dia dominado pela recente tensão entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos da América, depois do desaparecimento do jornalista árabe no consulado saudita na Turquia. O Brent, em Londres, avançou 0,44% para 80,78 dólares por barril. O investimento direto estrangeiro em África diminuiu 3% para 18 mil milhões de dólares na primeira metade deste ano, seguindo a tendência do ano passado, segundo o monitor das tendências de investimento lançado ontem pelo Organismo das Nações Unidas para o Comércio. O índice de preços ao consumidor, IPC, da China subiu 2,5% em setembro, um aumento de 2 décimos em relação ao mês anterior. O Departamento Estatístico do país indicou que este aumento foi impulsionado, principalmente pela aceleração no crescimento dos preços dos alimentos, que passou de 1,7% em agosto para 3,6%. As principais bolsas da Europa encerraram a sessão em terreno positivo, impulsionadas pelo aliviar dos receios em torno da subida dos custos de financiamento dos Estados Unidos da América, do impacto da guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China e do orçamento italiano. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.